Você que nos acompanha de casa a se abrir a essa ação Toda vocação de fato se desperta, toda vocação se encontra diante da ação do Espírito Santo É Ele quem desperta em nosso coração o desejo de dar o sim a Deus Se abra nessa oração do Espírito Santo, se abra nessa oração de Deus Ele te chama e Ele fala e a voz dEle vem através do Espírito Santo Por isso, Senhor, nós nos abrimos a ação do Teu Espírito Nós nos abrimos, Senhor, ao mover do Teu Espírito nessa hora Toma, Senhor, por inteiro todo o nosso ser Toma por inteiro, Senhor Jesus, tudo aquilo que nós temos e aquilo que nós somos Nós encendemos, Espírito Santo, a Tua ação nessa hora Nós encendemos, Espírito Santo, ao Teu Senhorio Vem reinar em nós e eu convido você desde já, meu irmão, a orar em línguas Vai deixando essa oração ser uma oração de desarmamento Vai deixando o Espírito Santo desarmar o Teu coração O Senhor me fala de pessoas que já estão vindo pra este momento armadas E é como se você tivesse até mesmo um escudo, uma couraça Deixe nessa hora o Espírito Santo tirar de você as suas armas, as suas seguranças Este é o momento de ser alvejado Alvejado pelo Senhor, alvejado pelo Espírito Santo Ele deseja atingir o Teu coração Ele quer ser muito cirúrgico nessa hora Ele quer ir fundo Então deixe cair nessa hora todas as resistências Derruba, Senhor, tudo aquilo que são as nossas resistências Nós Te pedimos Nós nos abrimos a Tua ação, Espírito Santo Sim, Senhor, nós não queremos que a Sua voz seja calada em nosso meio Queremos falar por Ti Por isso, Senhor, dá-nos a graça no Teu Espírito Santo Dá-nos o poder do Teu Espírito Santo Porque sem Ele nada podemos fazer Sem a graça no Teu Espírito Santo Nós somos fracos Por isso pedimos, Senhor Envia sobre nós Ai, eu não sei falar Sou apenas uma criança Ai, eu não sei falar Sou apenas uma criança Tenho medo, Senhor Vem falar por mim Misericórdia Vem falar por mim Misericórdia Amém Convido você A ir se sentando nessa hora E assim como nós já estávamos E estamos Nos colocando neste movimento Convido você A permitir que o Espírito Santo Através deste momento Cele tudo aquilo que já foi dito Neste campamento Bom dia Bom dia Para você Que está aqui no rincão Bom dia Para você Que nos acompanha De casa É uma grande alegria Estar com vocês Mais esta manhã Esta manhã Incrível No qual o Senhor Quer falar Os nossos corações E quer trazer Respostas claras Para aquilo que Ele quer De cada um de nós Meu nome É Rick Carlos Henrique Mas podem me chamar de Rick Sou missionário Da comunidade Canção Nova Estou Vivendo meu quinto ano Na comunidade Sou de uma cidade Uma grande metrópole Em Minas Gerais Itumirim Cinco mil habitantes Na verdade Acho que 4.999 Depois que eu saí Tem até Duas pessoas da minha cidade aqui A Rosinha e o Adão É uma alegria Poder estar com vocês aqui hoje E Eu venho falar com vocês aqui Não sobre teorias Porque Nós Canção Nova Não sabemos falar muito Sobre teoria Nós sabemos falar sobre vida Porque é aquilo que nós experimentamos Certa vez Em Lavrinhas Eu estava com Padre Bruno E ele falou Rick Você já percebeu que Aqui na Canção Nova Claro Nós estudamos Estamos na nossa faculdade Temos pessoas Assim como o Wilker Que veio ontem E fez uma pregação Super embasada Mas No fundo No fundo Esse não é o nosso forte A eficácia do nosso carisma Não está no conteúdo Que nós trazemos Mas está na vida Que a gente vive E a nossa vida É incontestável Isso desperta vocação Você não está aqui E você que está em casa Também não nos acompanha Porque você quer saber De um conteúdo Da Canção Nova Eu sou ousado em dizer Que você está aqui Porque você ama A vida Que é dada Na Canção Nova E essa vida Ela não é improvisada Essa vida Ela Custa caro A vida que nós damos A vida que nós entregamos Não é Uma encenação Custa de fato Sangue Custa suor Custa nossa família Custa tudo E continuará a custar E nós estamos dispostos A dar tudo Meus irmãos Como vocês já sabem O tema deste nosso acampamento É Vai falar por mim Vai falar por mim Todos sabem Que essa É uma música Do Padre Jonas Cantada E nós cantamos Aqui agora há pouco É uma música Que está na boca do povo Nós sempre rezamos Com essa música Sempre em nossas missas Nós cantamos Essa música Sempre em nossos momentos De oração Nós rezamos Com essa música Mas ela Não é apenas Uma letra bonitinha Feita Ela é vida Ela vem De uma vocação Que foi assumida Essa música Ela é uma declaração De alguém Que se rendeu a Deus Uma declaração De alguém Que entendeu Que existia um Deus Maior Do que ele Que o chamava A ser A ser As suas mãos Dos seus pés Dos seus pés Dos seus ouvidos Dos seus lábios A ser a sua voz E essa voz Não se calou No dia que o Padre Jonas Morreu Pelo contrário Essa voz Ela ecoou Mais alto Quando aquele túmulo Foi fechado E continua a ecoar E é por isso Que você está aqui A voz de Padre Jonas Não se calou Quando ele morreu Pelo contrário Ela continua a ser ecoada Pela boca De todo missionário De toda pessoa Que ama a Canção Nova Convido você Nessa hora A abrir comigo A sua Bíblia Em Jeremias Capítulo 1 Versículo 5 Jeremias 1, 5 Essa é uma passagem Que norteia Esse nosso acampamento E todos os nossos irmãos Passaram aqui Falaram um pouquinho Sobre ela E eu quero também Ajudar A contribuir Nesse acampamento Trazendo alguns apontamentos Sobre essa palavra Essa palavra É engraçado Porque acho que ela é a palavra Chamada vocacional De metade do mundo Metade das pessoas Que se encontraram em Deus Uma vocação Tem essa palavra Qual essa palavra vocacional? Ah, Jeremias 1, 5 Jeremias 1, 5 Mas porque essa palavra É uma palavra universal Essa é uma palavra Que se encaixa em qualquer tempo Quando você está bem Quando você está mal Quando você esquece seu chamado Essa palavra É uma chamada de retorno Essa palavra É uma palavra afundante Vamos lá Jeremias 1, 5 Antes que te formaste No seio de tua mãe Eu já te conhecia Antes de saíres do ventre Eu te consagrei E te fiz profeta Para as nações Eu respondi Ah, Senhor Deus Não sei falar Sou uma criança O Senhor me respondeu Não diga Sou uma criança Pois a contos Te enviar Irás E tudo Que eu te mandar Dirás Não tenhas medo Deles Pois eu Estou contigo Para defender Este oráculo Do Senhor O Senhor Estendeu a mão Tocou Minha boca E disse Eu ponho Minhas palavras Em sua boca Meus irmãos Não sei se você sabe Mas Esse profeta Jeremias Ele é meio complicado Ele parece com a gente Ele é conhecido Na Sagrada Escritura Como o profeta chorão Porque de fato Dá pra ver que Já começa com drama Na hora desse chamado Deus nem falou o que ia fazer Mas ele já começou A arrumar problema É com a gente Quando Deus começa A pedir alguma coisa E a gente começa A arrumar várias coisas É Jeremias Ele é chorão E eu gosto de dizer até mesmo Que ele é melancólico Então ele é o nosso padroeiro Quem é melancólico aqui Igual eu Sabe que tem um padroeiro Sabe que ele é chorão Mas sabe que ele é profeta E sabe que ele não se calou Então o melancólico Que está nos acompanhando Por aqui Saiba Tem jeito pra você Tem jeito pra nós Jeremias Ele viveu A sua vocação de profeta Num tempo não muito legal Porque é muito gostoso A gente profetizar coisa boa O Senhor vai te abençoar Ele vai te dar uma casa nova Ele vai te dar uma Ferrari Vai te dar um carro A gente te acolhe Fala amém Vem Jesus em mim Porque eu quero isso Mas Jeremias Foi chamado a profetizar Num tempo que as coisas Estão muito boas não Jeremias Foi chamado a profetizar Num tempo que Fama de profeta Não era uma fama Muito boa não Jeremias Foi chamado A profetizar Desgraça Jeremias Foi chamado a profetizar Conversão Jeremias Foi chamado a profetizar Que o povo ia continuar Um tempo na Babilônia E gente Ninguém gosta de ouvir Profecia assim Ninguém gosta de ouvir Falar Ei Sabe essa doença sua Então Ela não vai ser curada agora não Ei Sabe esse câncer Que a gente está rezando Então Deus me falou Que você vai morrer com ele Ei Sabe Aquela pessoa Da sua família Que não Se converteu Sabe aquele seu pai Alcoólatra Então Deus está me falando Que não vai ser agora Não vai ser agora Minha gente É ruim demais falar isso E é ruim demais ouvir isso Mas Jeremias Teve o seu chamado profético Purificado Na controvérsia Jeremias Foi chamado a provar Se ele tinha ou não Uma vocação Jeremias Ele não profetizou Um ano de graça Mas ele profetizou Um tempo de desgraça Posso te falar uma coisa? Já começo aqui Nesse comecinho Dessa pregação Eu falo pra você Não Acho Que você vem pra canção nova Que Deus te chama Pro seu apostolado Pra profetizar Suas bênçãos Não acho Que Deus te chamou Pra poder Afagar o ego Dos outros Não acho Que Deus te tirou Da sua casa Pra poder agradar Os homens Não O seu evangelho E eu digo Nos dias de hoje Vai incomodar Muita gente Vai incomodar Muita gente E eu te digo Até mesmo Se você não tiver disposição De sair de casa Pra profetizar E falar do evangelho Verdadeiro Nem vem Porque falsos profetas Tem muitos Mas Deus te chama Pra ser um profeta Verdadeiro Curte o que custar Curte a sua cabeça Curte o seu emprego Curte a sua família Curte tudo Mas não venda A verdade Que Deus te chama A profetizar Jeremias Jeremias não vendeu Jeremias foi profeta Até o fim Mas meu irmão Tá achando que a vida De Jeremias Foi boa sempre? Não foi não Jeremias Ele deu pra trás Igual a gente Jeremias Ele começou A profetizar E beleza Jesus Nos chama A ser profetas No nosso tempo E Deus Naquele tempo Chamou Jeremias A ser profeta No tempo dele Jesus Quando ele Anunciava o evangelho Ele fez discípulos Naquele tempo Jesus não tinha Se encarnado Mas Deus Já fazia ali Alguns discípulos Jeremias Ele viveu um processo Muito interessante Eu queria que você Abrisse comigo Lá Em Jeremias Capítulo 20 Versículo 14 Meu irmão Como eu disse O tempo de Jeremias Não era um tempo Muito legal não E Jeremias Começou a profetizar E começou a incomodar Algumas pessoas Começou a incomodar Alguns reis Começou a incomodar Algumas pessoas Da sociedade O povo de Israel Estava exilado Estava em um tempo Difícil E eles queriam Ouvir boas Novas Mas não tinham Boas novas Pra eles E Jeremias Começou a profetizar Mas com a frustração Do seu ministério Jeremias Começou a murchar Jeremias Ele foi frustrado Nem tudo Saiu do jeito dele Nem tudo Foi uma benção Meu irmão Jeremias Não fez Cair fogo do céu Igual Elias Jeremias Não abriu o mar Igual Moisés Jeremias Jeremias Profetizou a desgraça E olha que interessante Jeremias Capítulo 20 Versículo 14 O nosso profeta Medroso Vai dizer Maldito O dia Em que fui gerado Jamais Seja abençoado O dia Em que a mãe Me deu a luz Maldito Quem é meu pai Deu a notícia Que tanto alegrou É memino a criança Que te acaba de nascer Versículo 17 Por que no outro Não me matou Minha mãe Poderia ter sido Minha sepultura Ficado grávida Para sempre Para que fui sair Do seu ventre Para só vir Tristeza E aflição Para gastar Minha vida Em fracassos Não sei se você Entendeu o paralelo Que tem em Jeremias Capítulo 1 Versículo 5 E Jeremias Capítulo 20 Versículo 14 No capítulo 1 Jeremias Ele está vendo Que ele foi chamado Que Deus o chamou Que ele tem uma escolha Sobre ele Ele fala O Senhor me consagrou O Senhor me elegeu Para ser profeta das nações Aleluia Glória a Deus Isso é gostoso pra caramba Eu ouvi falar isso Mas no versículo 20 Ele está maldiçoando O dia do seu nascimento No versículo 20 Ele está dizendo Maldito dia que eu nasci Maldito dia que o Senhor me chamou Maldito dia que o Senhor Me tirou da minha casa Maldito dia que eu disse Meu sim pra Deus Maldito dia em que eu resolvi Sair de casa Fazer minha mala E deixar minha família Se eu não tinha saído de casa Eu não estaria passando por isso Eu estava bem E era de Deus Maldito dia que eu resolvi Dar meu sim pra Deus Estava até bom lá em casa Jeremias falava Com certeza Ei, na minha paróquia Eu era coordenador De grupo de oração Gente, na minha paróquia Eu era O bambambam Eu coordenava jovens sarados Eu coordenava várias coisas Estava até legalzinho Eu tinha uma namoradinha Bonitinha lá Jeremias estava pra casar Gente Pensa Jeremias com certeza Estava lá Quase noivo Gente, Jeremias Ele estava Num bom emprego Jeremias Ele fez até um curso Na internet de coach Lá Ele estava bombando Vendendo milhões na internet Jeremias estava fazendo curso Pra vender curso Gente Jeremias estava bem Mas ele resolveu E propôs denunciar A palavra de Deus Olha no que deu E agora eu te pergunto E você, está disposto? Está disposto? A se envolver com esse evangelho? Está disposto a se envolver com essa palavra? Jesus disse Que o evangelho Ia custar muito Está disposto a se envolver com isso? Eu te pergunto Por que você ainda não entrou? Ou você está entrando? Então eu já estou avisando Eu não sou Jeremias Mas eu não quero profetizar desgraça Vem na sua vida Mas eu estou perguntando Está disposto? Porque se for pra vir Vem com tudo Se for pra dar Dá tudo Jeremias Ele teve disposição E o interessante Meu irmão Minha irmã É que Jeremias Ele viveu sim Esse momento de aflição Mas O que marca Uma vocação Não é o momento Que você foi chamado Mas é até quando Você permanece O que marcou A vocação de Jeremias A gente lê muito Essa palavra de Jeremias Capítulo 1 Não foi Jeremias Capítulo 1 Versículo 5 Não foi Mas foi Jeremias Capítulo 20 Porque ali sim Ele viu o peso Da sua vocação No capítulo 1 Ele dava um sim Alegre Amém Me leva pras nações Eu quero falar do evangelho Eu vou andar de avizão E por aí vai Mas não Jeremias Ele autenticou O seu sim No capítulo 20 Quando ele se viu Sozinho Meu irmão O sim de Jesus Mais lindo Claro Foi quando ele se viu Descer e se encarnar Essa é uma missão Que o pai o chamou Mas o seu sim Mais lindo Foi aqui Aqui o sim Foi encarnado Aqui a coisa aconteceu Aqui O sim Ganhou carne Em cada ferida Cada ferida Cada chaga Era um sim Cada tropeço Era um sim Cada chicotada Era um sim Cada humilhação Era um sim E é aqui Na cruz Que a coisa De fato Ganha carne Ganha resposta Ontem à tarde O Tiago Nos convidou A subir Uma escada E eu digo Que aquela escada Para nós Pode ser um monte de tabu Ontem à noite O Wilker Nos convidou A subir E uma cadeira Aquela cadeira Para nós Pode ser um monte Calvário Mas hoje de manhã Eu te convido A subir na cruz Porque é aqui Que o seu sim Vai ganhar Carne Vai ganhar vida É aqui Que a coisa Vai de verdade Vamos voltar Para Jeremias Jeremias Ele amaldiçoou Seu chamado Jeremias Ele estava Em um tempo No qual Não haviam profetas Mas o mais interessante Minha gente É o que acontece Em Jeremias Capítulo 20 Versículo 7 Vamos lá Vamos fazer uma trajetória Aqui Vamos lembrar Jeremias foi chamado Deu aleluia Glória a Deus Fez caminho vocacional Jeremias foi frustrado Certo? Ele encontrou as dificuldades Da vida Era uma família Que não deixava vir Era uma coisinha ali Que não deixava caminhar Mas meu irmão Minha irmã Nesse versículo 7 Aqui está a resposta final De Jeremias Ela é dita antes Mas já é a resposta final De Jeremias Jeremias Capítulo 20 Versículo 7 Tu me seduziste Não Gente Eu sou meio lúdico Imagina Jeremias Eles estavam Vendo o exílio Babilônico Jeremias Estava sofrendo Estava sendo amaldiçoado Pelos outros Estava profetizando Coisa ruim Ninguém gostava De Jeremias Nem Jeremias olhava pra Deus E falava Senhor Por que você me chamou? Por que você me vocacionou? Tinha tanta gente Por que você me chamou? Mas mesmo em método isso Olha o que ele fala Tu me seduziste Senhor E eu me deixei seduzir Fostes mais forte do que eu E me subjugastes Tornei-me a injúria De todo dia Todos riem de mim Sempre que abro a boca Era pra protestar Vivo reclamando Da violência E da opressão A palavra de Deus Tornou-se pra mim Vergonha E gozação Todo dia Todo dia Pensei Nunca mais Hei de lembrá-lo Não falo mais Em seu nome Mas parecia Que havia Um fogo A queimar Por dentro Fechado em meus ossos Tentei Aguentar Mas não Fui capaz Mas havia Um fogo A queimar Os meus ossos Tentei Me calar Mas não Fui capaz Mas não Fui capaz Meu irmão São José Maria Escrivá Ele diz que O chamado O envio São uma coisa só O chamado E o apostolado São uma coisa só Posso falar uma coisa? Eu duvido muito De quem fala Que teve encontro pessoal Com Deus E não tem vontade De levar esse Deus Pros outros Eu sou ousado E falo Eu duvido Ter um encontro pessoal Com Deus Se você fala Que esse encontro É só pra você Eu duvido Ter um encontro pessoal Com Deus Se você acha Que isso é só pra você Eu duvido Ter um encontro pessoal Com Deus Se esse encontro seu Não leva você A levar outras pessoas A se encontrar Com esse mesmo Deus Eu duvido Da autenticidade Desse seu batismo No Espírito Santo Se ele não te leva A levar outras pessoas A serem batizadas No Espírito Santo Padre João nos dizia Esses cabelos brancos Meus São porque eu levei Pessoas a orar em línguas Foi porque eu levei Pessoas ao batismo No Espírito Santo Foi porque eu levei Pessoas ao encontro pessoal Com Jesus Ei Eu brinquei lá em casa E disse pessoal E acho que é a minha idade Eu tenho 28 anos Eu tô numa fase agora Diferente da minha vida Sou um jovem Quase idoso Tá crescendo um cabelinho branco Na minha cabeça Gente Eu falei Que arraso cara Que demais Acho que vem com maturidade Só pode Mas Esse cabelinho branco Na minha cabeça Não é por acaso É por Jesus Padre João nos tinha um monte Né ali ó Tava sentando bastante cabelo branco Mas eu tenho um ciozinho Tá aparecendo E eu até brinco Com o pessoal lá em casa Esse ciozinho aqui ó É a imersão vocacional Esse ciozinho aqui É a promoção vocacional Esse ciozinho aqui É o mistério jovem Esse ciozinho aqui É a missão que eu fui ontem Daqui a pouco Eu vou levar a cabeça toda Mas amém Em nome disso É coisa a gente É Vai ficar bacana Vai valer a pena Mas vale a pena Vale a pena Porque eu não consigo ficar quieto Eu não consigo Eu não consigo parar Eu não consigo falar Ah eu não vou mais pregar Eu não consigo falar Ah mas eu não vou falar mais Os carismos no Canção Nova Ah mas eu não vou anunciar mais Eu não consigo Porque é mais forte do que eu Porque tá aqui ó Tá entranhado Tá entranhado Eu não falo isso por mérito Mas eu falo porque diz de nós Diz de nós Não é por graça Nem porque nós temos As maiores capacitações Porque existe um carisma De vida em nós E A gente prega conversando A gente prega numa brincadeira A coisa acontece Gente Depois que a gente entra Pra uma comunidade Aqui eu falo Canção Nova Mas também todas as comunidades Todos os meios O mais fraquinho Da comunidade de Canção Nova Consegue pregar um retiro inteiro De sábado a domingo Por que Henrique? Porque ele estuda muito? Não Porque ele vive muito Porque ele tem vida pra dar O mais fraquinho entre nós Pode falar disso aqui tudo Sem abrir a Bíblia Por que Henrique? Porque ele lê a Bíblia todo dia? Porque ele faz Vários estudos de Cinco horas por dia? Não Mas porque ele vive isso aqui O mais fraquinho entre nós Quando estiver numa cadeira de roda Quando estiver E tá numa cama Vai continuar convertendo muita gente Sabe por quê? Não é porque ele fala muito Não é porque ele anda muito Mas porque ele viveu muito E até calado um profeta fala Não é uma cama que paralisa uma vocação Não é um medo que paralisa uma vocação Sabe que paralisa uma vocação? Sabe que paralisa sua vocação? É você mesmo Nem o inferno tem poder de paralisar um sim De alguém que se decide por Deus O demônio pode tentar Mas gente Diante de um consagrado Até as portas do inferno se dobram Diante de um sim Bem dado Até o inferno treme Porque sabe que ali Já não é mais uma pessoa qualquer Mas é a pessoa de Cristo Que tá novamente Vindo pra terra É engraçado Quando eu falo Dessa idade De que Nós não conseguimos Deixar de falar Vou contar pra vocês Um testemunho Um testemunho pessoal Em 2020 Eu tava vivendo a vocação Lá em Queluz E tava tudo belezinha Queluz É a casa de formação De averiguação inicial Da comunidade Canção Nova A segunda casa que nós vivemos É aqui pertinho De Cachoeiro Paulista E lá eu entrei Na crise vocacional Gente O trem foi Foi pesado E eu decidi sair da comunidade E eu saí da Canção Nova Escrevi uma carta pro conselho Falei que eu não me via Sendo santo na Canção Nova Falei pros meus irmãos Eu rezei E Deus falou no meu coração É isso mesmo Eu vou embora E eu fui embora Fui pra minha cidade Fui pra minha casa E Uma coisa interessante Quando eu cheguei na minha casa Na sexta-feira Eu saí na quinta-feira Se não me engano No dia seguinte Eu acordei cedo E abri a Bíblia Pra fazer estudo bíblico E de manhã Eu fui pra capela E ela tava procurando missa E minha avó falou assim Henrique Mas você saiu da Canção Nova Você não precisa fazer isso Você já não tá mais na Canção Nova E isso era quando você tava lá Que você era obrigado a fazer isso E eu parei e falei Vó Eu não sei fazer outra coisa Mas Henrique Você pode rezar outra Vó Eu não sei rezar de outro jeito Eu sou Canção Nova Eu não sei fazer outra coisa Gente Eu não sei fazer outra coisa E quando eu falo isso Dá um medo Porque eu não sei rezar de outro jeito Porque eu não sei viver outra espiritualidade Porque eu não sei rezar Se não for no ritmo da vida Porque eu não sei trabalhar Se não for santificando meu trabalho Porque eu não sei rezar Se não for buscando meus meios Gente Tá em mim E não dá pra tirar Eu tentei Eu posso tentar falar Eu posso tentar falar assim Eu não vou fazer mais Eu não vou rezar mais Eu não vou fazer mais Em meu estudo bíblico Eu não... Não dá Tá dentro Tá dentro Eu não consigo ficar quieto Eu não consigo Porque tá dentro Isso é uma vocação Uma carmelita Não consegue Não viver em contemplação Um dominicano Não consegue viver sem pregar o evangelho Um franciscano Não consegue viver Sem viver a pobreza Tá dentro Tá dentro E não viver isso É trair a vocação Não viver isso É novamente pegar a sua vocação E trocá-la por 30 moedas de prata Não dá Não dá Tá dentro E aquilo que tá dentro Ninguém tira Ninguém tira São Paulo Ele já nos dizia, né Ai de mim Se não pregar o evangelho E o interessante É que São Paulo Ele dá uma de Jeremias Porque ele tá nessa mesma situação Que Jeremias Ele fala Ele manda essa carta Comunidade de Coríntios Comunidade de Corinto Meus irmãos São Paulo Está numa cidade depravada Uma cidade difícil Uma cidade no qual As pessoas não querem Ouvir o evangelho De Jesus Cristo Uma cidade no qual O evangelho não é aceito Uma cidade na qual Ele não tem vez Na qual ele não é O super apóstolo São Paulo Mas Ele diz Ai de mim Se não pregar o evangelho Ai de mim Se não falar Daquilo que eu recebi Ai de mim Se eu não levar Aquilo Que Me foi trazido Falar do evangelho E se vai falar por mim Não é Uma coisinha Só pra quem É Chamado De um Diferente Falar do evangelho Dar um sim A Deus Na vocação É uma resposta De amor De alguém que sabe Que foi muito amado De alguém que sabe Que foi extremamente amado De alguém que olha E fala Meu Deus O Senhor me amou tanto Tanto, tanto Que eu tenho que fazer algo O seu sim A Deus Não é uma iniciativa Sua Mas é uma resposta De amor De alguém que sabe Que foi amado De alguém que sabe Que foi encontrado De alguém que sabe Que recebeu algo maior De alguém que sabe Que foi olhado Por um olho diferente De alguém que sabe Que foi tocado Por uma mão diferente Quem se sente amado Não consegue ficar quieto Galatas capítulo 20 Capítulo 2 Versículo 20 Vai dizer Ele me amou E se entregou Por mim E porque o Senhor Me amou Eu quero te amar Eu quero te amar Nas almas Nas pessoas Na comunidade Nos meus irmãos Jesus Jesus primeiro Entre eu e o Senhor E o Senhor Se entregou por mim Como eu posso fazer isso Para o Senhor Te amando Nas almas Te amando Na minha vocação Me entregando Senhor Não é uma iniciativa minha Não é, não é Foi o Senhor quem quis Foi o Senhor quem me chamou E eu estou te respondendo Tudo isso que eu vivo É uma resposta de amor Meus irmãos Vocês estão na Canção Nova Dêem uma olhadinha Para a chácara Olhem para um lado Olhem para o outro Você que está em casa Imagina Às vezes você vem Na Canção Nova Os lugares Imagina o Pai das Misericórdias Imagina o Rincão Imagina o centro de evangelização Imagina o P.H. inlotado Posso falar uma coisa? Nada disso é uma iniciativa nossa Enquanto Canção Nova Tudo isso é uma resposta de amor a Deus Tudo isso é porque nós sabemos Que Deus nos amou E nós queremos dar De volta Aquilo que é dele Tudo é uma resposta A TV é uma resposta A TV é uma resposta Os meios de comunicação É uma resposta Tudo é uma resposta a Deus A nossa vida em comunidade É uma resposta de amor a Deus Primeiramente a Deus Depois aos irmãos Tudo é uma resposta de amor E tem que ser encarado Como uma resposta de amor Sabe por quê? Porque gente Nós não somos flor que se cheira No momento em que eu começar A fazer coisas Por iniciativa minha E não por resposta de amor Eu vou começar A cobrar de Deus Eu vou começar A falar assim Então Eu dei Mas foi eu que quis Eu que escolhi Por misericórdia minha Eu te dei isso Jesus Então agora me devolve Senhor Eu saí de casa Mas foi por iniciativa minha Então agora eu vou voltar Porque a vida é minha Senhor Eu estou pregando Estou sendo missão Mas eu vou parar Porque foi uma iniciativa minha Porque eu quis Senhor Eu faço tal coisa Na minha cidade Eu faço tal coisa Na minha comunidade Mas eu vou parar Porque foi uma iniciativa minha E eu comecei o vocacional E eu comecei o mistério jovem Então eu vou parar Porque é meu É meu Posso te falar Não seja um usurpador Dos dons de Deus Seja um servidor Tudo que você faz É uma resposta de amor É por amor E se não for por amor Meu irmão Nem faça Porque vai ser por vaidade E de vaidosos Nós não precisamos Precisamos de pessoas Que tenham a coragem De responder Em amor A um Deus Que deu amor Toda vocação É E sempre será Uma resposta de amor Tem um personagem bíblico Que deu uma resposta de amor E com certeza vocês sabem Quem é Abraão Quem conhece Abraão Levanta a mão Abraão Isso Gente Tem uma coisa em Abraão Que eu Acho muito top Abraão Ele deu uma das maiores Respostas de amor a Deus Mas exemplificando O que de fato Nós precisamos viver Nós sabemos que Deus deu a Abraão Uma promessa Certo? Um filho Além da terra prometida Mas deu-lhe um filho Abraão não podia ter filho Sua mulher não podia ter filho Mas na sua velhice Deus fez o que? Deu a ele um filho Deus cumpriu uma promessa De dar-lhe um filho De dar-lhe uma descendência Mas sabe o que é interessante Meu querido? É que Deus Chega pra Abraão E fala Ei Eu vou te dar um filho Mas não simplesmente Pra você ter um filho Pra si mesmo Porque nosso Deus Ele não é um Deus egoísta Mas ao mesmo tempo Ele quer compromissos Com a gente Deus Deu a Abraão Um filho Pra que Ele tivesse Algo A ofertar a Deus Sabe por que gente? Vou explicar Nós somos tão pobres Nós somos tão miseráveis Por nós mesmos Que nós não temos nada A oferecer a Deus Nós somos tão pequenos Que nós não temos nada Pra dar a Deus Santa Teresa de Calcutá Vai dizer Deus é rico demais Para nos cobrar algo E nós somos pobres demais Para querer dar algo a Deus E Deus Lá No céu Olha pra gente e fala Meu Deus Eu sou miséria A gente olha pra ele E fala Meu Deus Eu sou a graça E ele fala Eu tenho que fazer alguma coisa E sabe o que ele faz? Ele te dá uma vocação Você não tem nada Mas Deus Ele olha pra você e fala Pra que ele tenha algo Pra poder Conversar Olho em olho comigo Eu vou dar a ele uma vocação Ele foi assim comigo e com você Ele nos deu uma vocação Então ele faz aquilo que São José Maria Escrivá fala A vocação É a maior graça Que Deus pode nos dar E ele nos deu uma vocação Mas sabe por que ele te deu uma vocação? Não foi pra você mesmo Foi para que você tivesse algo A dar pra ele de volta A sua vocação não é pra você É pra ele Deus ele te dá um chamado Pra que você tenha algo Pra dar pra ele de volta Deus deu Isaac e Abraão Pra que Abraão pudesse dar água A ele de volta Deus deu água a Abraão Pra que ele tivesse algo Para negociar com ele de volta Porque na pobreza de Abraão Abraão não tinha nada Mas Deus resolve dar água Pra que Abraão pudesse Dar a ele de retorno Deus ele não é um Deus de promessas apenas Deus é um Deus de aliança E se ele te der uma vocação Pra você ficar Só na sua boa Só vivendo a sua vocaçãozinha Legalzinha Pá, tô aqui no meu carmelo Tô tranquilo afiado É eu e Deus Tô aqui na canção nova Tô aqui na TV E é eu e Deus Fica muito pouco É muito pouco Deus Ele te deu uma promessa Ele prometeu que você tinha uma vocação Certo? E você veio responder a sua vocação Mas agora ele pede de você Uma aliança Agora ele olha pra você e fala Ei Me devolve a vocação que eu te dei Me devolve Porque é pra mim O chamado foi eu quem fiz Não foi você que se chamou Ei, você tem um chamado Jeremias olhava pra cima e falava Eu tenho um chamado Eu sei que tem um chamado E chegou um momento que Deus falou assim Ei, agora me devolve a sua vocação Me devolve Me devolve Eu te dei um chamado agora Me devolve Responde aquilo que eu te dei Responde E agora enquanto eu falo isso Com certeza na sua cabeça Deve passar várias pessoas Que receberam de Deus um chamado Mas não devolveram pra ele Pessoas que receberam de Deus Uma convocação Mas não tiveram a coragem De se levantar da cadeira E dar o seu sim Ai meu irmão Existem muitos Que receberam promessas Mas não tiveram coragem De fazer aliança Que triste Porque a aliança É sinal de um casamento Ninguém entra no céu Só com promessas O céu É o encontro do noivo Com a noiva O céu É o lugar No qual a noiva Pega o seu dedo Estica a sua mão E fala Ei Eu fiz aliança com o Senhor Eu fiz aliança com você Tá aqui meu noivo Nós nos casamos na terra E vamos viver pra sempre Isso no céu Nós antecipamos O nosso casamento na terra Era no céu Que era pra me entregar Era Mas eu quis me entregar Na terra Gente O noivo Ele pede aliança Jesus Ele não é um vendedor De sonhos Mas ele é um Realizador De concretude Ele não quer uma noiva Que faça alianças Pela metade Ele não quer uma noiva Pra dois dias Pra três dias Pra um ano Ele quer uma noiva Pra vida inteira Ele quer A gente fazer um chamado Não pra uma semana Não pra um tempo Mas um chamado Pra uma vida inteira O nosso Deus Ele é muito inteiro Ele não se contenta Com metades O nosso Deus Ele é muito inteiro Ele não se sacia Apenas com metades Ele quer uma vida inteira E posso te falar A única coisa que você tem Pra dar pra ele É uma vida inteira Então dê Essa vida inteira Não negocie com metades Porque o nosso Deus Não é um Deus De mesquinhez Então não seja mesquinho Com um Deus Que te deu tudo E que hoje Te pede de novo tudo Abraão não tinha nada Deus lhe deu Isaac Pra que ele tivesse algo Pra oferecê-lo Você não tem nada O que Deus te deu Pra oferecer a ele Você não tinha nada E eu digo Talvez você tenha Uma família hoje Legalzinha Estruturada Você não tinha nada Talvez você tenha Um emprego hoje Você não tinha nada E talvez você tenha Um trabalho hoje Você não tinha nada E talvez você tenha Uma namoradinha Bonitinha pra caramba Hoje Você olha pra você E fala Cara, meu Deus É Deus mesmo Eu ganhei na Mega Senna Ganhando a Raspadinha Você olha e fala Meu Deus Deus me deu tudo Pela lógica dos homens Porque gente Acontece estranho Quando a gente Entra pra igreja A gente olha A gente vê os milagres Na igreja É um milagre mesmo Mas talvez Deus Faça um milagre Na sua vida Você olha pra você mesmo A conta não fecha Mas é pra que você tenha Algo pra oferecer pra ele Tá disposto? Tá disposto A deixar A sua casinha bonitinha? Tá disposto A deixar o sonho De comprar uma Bicicleta? Tá disposto A deixar Os seus sonhos Pra viver o sonho de Deus? Ou melhor Eu quero ser ousado Não pra viver o sonho de Deus Mas pra concretizar O sonho de Deus Tá disposto, gente? É muita coisa Eu tô avisando Se você entrar Pra esse caminho Ah, não tem volta Porque você não vai saber Fazer outra coisa Se envolver com esse homem aqui É um caminho sem volta Porque quem se encontra Com ele, gente Há dois mil anos Toda pessoa Que se encontrou Com ele de fato Não conseguiu voltar Toda pessoa Que foi olhada Por esse olhar Machucado Sentiu uma ferida No seu coração Que até hoje Não fechou Uma ferida Que se encontra Com outra ferida Uma ferida Que dá sentido Tá disposto Tá disposto O interessante É que no fundo No fundo Jeremias Sabia Que tinha ganhado Muito mais Jeremias Tava sofrendo pra caramba Igual a gente Mas Ele sabia Que tinha ganhado Muito mais Ele sabia Que tinha recebido Muito mais de Deus Do que a afronta Dos homens Está aí Uma vocação Só Se tem uma vocação Autêntica Quando Deus Se torna O único O único O inegociável Deus na vida De Jeremias Foi inegociável Chega um momento Na vida de Jeremias Que ele olha e fala Tá doendo Mas eu vou continuar falando Tô sofrendo Mas eu vou continuar anunciando Tá doendo Mas Deus continua falando Vai falar por mim Ele vai e fala Sabe por que? Jeremias entendeu Que servir a Deus Não é Uma obrigação Servir a Deus É um privilégio Você não tá fazendo Nenhum favor pra Deus Dando seu sim a Deus Pelo contrário É um privilégio Servir a um Deus Tão grande Nenhuma empresa Vai te dar Aquilo que você recebe Servindo a Deus Nenhuma empresa Vai te pagar O quanto você ganha Servindo a Deus E aqui eu não falo De dinheiro Aqui eu falo De satisfação De realização Com certeza Você poderia estar Em vários lugares Agora Mas você tá aqui Sabe por quê? Porque você encontrou Um Deus que tá te saciando Porque você encontrou Um Deus que tá matando A sua sede Porque você encontrou Um Deus Que está indo além Gente Quem de fato Encontra Seu chamado Em Deus Sabe que tá recebendo Muito mais Do que tá dando Sabe que a sua resposta É apenas uma palavra Diante de um texto De amor de Deus Quem de fato Se encontra com o Senhor E aceita a sua vocação Sabe que É um privilégio Senhor É um privilégio Te servir Na canção nova Senhor É um privilégio Estar aqui hoje Senhor É um privilégio Dar tudo 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 Senhor É um privilégio Me sacrificar Me cansar Dar a minha juventude Pelo Senhor Senhor É um privilégio Deixar minha família Senhor Dentre tantos O Senhor Me quis O Senhor Me quis O Senhor Me chamou O Senhor Foi lá em Tomirim E me escolheu Em privilégio Obrigado Jesus Obrigado Por minha vocação Senhor Eu não merecia Eu não merecia Eu não era digno Eu não sou digno Mas O Senhor quis Até quando eu não quis O Senhor quis É um privilégio Jesus Obrigado Senhor Obrigado Essa canção nova É um privilégio Padre Jonas Ele tem uma frase Que pra mim É uma frase Que norteia Meu chamado Que é uma frase Que ele diz no livro Vocação Um desafio de amor E eu aconselho você A lê-lo Ele vai dizer o seguinte Eu quero que fique gravado Em meu coração O meu nome É a vontade de Deus Eis a minha Nova identidade Vou repetir Eu quero que fique Gravado Em meu coração O meu nome É vontade De Deus Eis a minha Nova identidade O meu nome É vontade De Deus Eis a minha Nova identidade Eis a minha Nova identidade No momento No momento em que eu assumo O meu chamado Eu ganho uma nova identidade Essa identidade Ela molda Todo o meu ser E toda a minha vida O meu agir Agora é um agir Canção nova Talvez o seu agir Que você que está nos acompanhando Seja um agir Carmelita Talvez o seu agir Seja um agir Paroquial Mas eu falo por mim O meu agir Segue o meu ser Canção nova Eis a minha Nova identidade E eu não sei fazer outra coisa E eu não vou fazer outra coisa Eu não posso fazer outra coisa E eu não quero Fazer outra coisa O Senhor me fez canção nova E eu vou ser Não até quando eu morrer Mas até quando eu chegar no céu Até quando eu chegar no céu Com certeza você já ouviu Aquela música do Padre Jonas Jura de amor Na qual ele fala Quero transformar numa canção A jura de amor Poxi meu Deus Meu irmão Nessa música Está o retrato Completo Do que é uma vocação Canção nova Do que é alguém Que se encontrou Na sua vocação O Padre Jonas Vem dizer Quero Transformar numa canção A jura de amor Poxi meu Deus Entraste na minha vida Sedutor Já não sei mais viver Sem o teu amor Meu queridão Sabe quando o Padre Jonas Falou isso? Não foi No momento de oração Ali em um congresso nacional Padre Jonas não falou isso Depois de passar um dia inteiro em retiro Padre Jonas não falou isso Depois de passar Um dia inteiro Em contemplação Padre Jonas falou isso Depois de um dia inteiro Trabalhando Ralando Suando a camisa Então ele chegou em casa Ele chegou em casa Tarde da noite E ele tinha que rezar Porque ele tem que rezar Porque ele é um homem de oração Como nós somos homens e mulheres de oração Mas ele não tinha forças Ele não tinha palavras Para falar com Deus Ele não tinha nem força Para pegar a Bíblia E escrever Para se ensinar Então ele vai para a capela Pega o seu violãozinho Tarde da noite E fala Senhor Eu não consigo Pensar Eu não consigo Cansicionar Mas Eu quero cantar Para o Senhor Porque É o que eu sei fazer E começa Quero transformar Uma canção As juras de amor Puxa meu Deus Entraste em minha vida Tão sedutor Já não sei mais viver Sendo teu amor As maiores inspirações Da sua vida Não vão dar Com você sentado No sofá As maiores inspirações Da sua vida Não vão se dar Com você parado No medo Da sua vocação No medo do seu chamado As maiores inspirações Da sua vida Vai dar Quando você já tiver Entrei de tudo a Deus Deus não quer Tua sobra Ele quer aquilo Que você não tem Para dar mais Quando você já deu tudo Ele não quer O seu 100% Ele quer o seu 110% Ele quer aquilo Que você tem Para dar para ele Quando ele torcer Tudo, tudo, tudo E sobraçou o caldo Sabe É esse caldo Que Deus quer Ele quer tudo Quando você achar Que Senhor Dei tudo para o Senhor E agora Estou feliz aqui Minha vocação Não Ele quer mais Porque é no sumo Da coisa Que a sua entrega Ganha sentido Deus fez isso Com o Padre Jonas Ele sugou tudo Tudo, 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 tudo E o Padre Jonas Deu tudo Deu tudo É na missão Meu irmão Que tudo acontece Nós somos felizes Na missão A missão Não nos rouba de Deus Pelo contrário Ela nos devolve para Deus O vai falar por mim Ele não nos rouba de Deus Ele não nos tira Da capela Ele não nos tira Do nosso estudo bíblico Ele não nos tira Da nossa espiritualidade Pelo contrário Ele nos devolve Porque a missão É parte da nossa espiritualidade Quando eu estou em missão Eu estou rezando Quando eu estou em missão Eu estou sendo canção nova A missão Não me rouba de Deus Pelo contrário Ela me devolve Para o lugar Que é meu Para o direito No coração de Deus A missão Ela me devolve Com certeza Vocês ouviram falar De uma notícia De ontem Que o Brasil inteiro Ficou abalado Gente, Silvio Santos morreu Morreu Vários Vários canais de notícia Publicaram Até a Canção Nova Publicou no Instagram Vários textos Falando sobre esse homem E uma coisa Que ficou muito interessante Para mim É que Silvio Santos Ele era judeu Mas vários meios De comunicação Católicos Protestantes Cristãos Publicaram textos Humanidianos Nesse homem Sabe por que, gente? Porque Silvio Santos Ele não viveu Para si só Ele fez legado Ele levantou pessoas Sabe por que, gente? Fale o que falar Aquele homem Ele ensinou Muitas pessoas O que é comunicação No Brasil Digam o que quiser Mas aquele homem Ele construiu uma história Aquele homem Ele viveu A sua vida E eu digo mais Aquele homem Ele viveu A sua vocação Aquele homem Entendeu Por que Deus Chamou ao mundo E ele fez E não terminou nele Porque ele deixou Muito mais Ele deixou Um legado Ele formou pessoas Que hoje Estão até mesmo Em outros lugares Mas ele fez História Ele formou um legado E não muito longe De nós Padre Jonas Também formou um legado Padre Jonas Morreu Mas a sua voz Não se calou Padre Jonas Deixou um legado E é sobre isso Meu irmão A sua vocação O vai falar por mim Ela de fato Se autentifica Não é nem quando Você está aqui Com o microfone Na boca Falando Mas é quando Você morre O que fica Quando a sua Sepultura fecha O que fica Quando as suas Palavras Não são mais Didas por sua boca O que os outros Vão dizer Ah meu irmão Estamos vendo O que nós Falamos de Silvio Santos Nós vimos o que Estão falando Padre Jonas O que vão falar De você O que vão falar De você Quando você se for Nós sabemos Que na Sagrada Escritura Quando Elias subiu aos céus Ele jogou Sobre Eliseu O seu manto Passando para Eliseu Aquilo que seria O seu legado Não diferente Acontece com a gente O Senhor Ele fez o mesmo Com o Padre Jonas O Senhor Se encontrou Com o Padre Jonas E falou Ei Jonas Eu não posso mais falar Vai falar por mim E Padre Jonas Falou Padre Jonas Aceitou o manto Eu vou além Padre Jonas Pegou o manto De Jesus Pegou o manto De Dom Bosco Padre Jonas Pegou o manto De São Francisco de Sales Padre Jonas Pegou o manto Da igreja católica E assumiu E falou Agora é comigo Agora é eu Que vou falar Por ti Senhor Padre Jonas morreu Gente Agora Sou eu Que pego o manto Do Padre Jonas Agora sou eu Que falo Agora sou eu Que assumo Agora sou eu Que entendo Sou eu Que falo Padre Jonas Agora o manto É meu Sou eu Que falo Padre Jonas Agora é comigo Padre Jonas Agora é com a nossa comunidade Meu irmão Sabe que interessante Momentos Alguns dias Antes da morte Do Padre Jonas Uma irmã Estava com ele Partilhou Que o Padre Jonas Estava inquieto Falava Filha Eu tenho que gravar Eu tenho que falar Porque eu preciso evangelizar O povo E essa irmã Com muita sabedoria Falou Padre Calma Descansa Porque os seus filhos Estão lá Estão pregando Os seus filhos Estão falando Pelo Senhor Agora eu falo Padre Jonas Pode descansar Porque nós estamos Falando pelo Senhor Padre Jonas Descansa Porque aqui tem cantores Padre Jonas Descansa Porque aqui tem câmeras Padre Jonas Descansa Porque aqui tem pregadores Padre Jonas Descansa Porque aqui tem pessoas Que estão atrás das câmeras Fazendo muita coisa Padre Jonas Pode descansar Porque nós falaremos Falaremos pelo Senhor Padre Jonas Agora é com a gente Agora a gente assume Agora a gente quer Transformar em canção Agora a gente quer Transformar em canção Essa jura de amor E eu quero ser ousado Meu irmão Isso não é só Pra canção nova não É pra você também Eu jogo o manto Sobre você E você também Assume o seu lugar Assume Esse manto é seu É seu Não é só pros missionários não É pra quem tá chegando Mas também é pra quem Tá longe Esse manto é nosso Esse legado Ele é nosso Padre Jonas Descansa Porque aqui tem Muitos outros Padre Jonas E a sua voz Não vai ser calada Tem muitos outros Padre Jonas A palavra de Deus Diz que Se calarem a voz Os profetas Até as pedras Falarão Eu quero falar uma coisa Neste chão Que é a canção nova Nenhuma pedra Vai falar Porque aqui tem Muitos profetas Aqui nenhum profeta Vai ser calado Aqui até o fim dos tempos Continuaremos a falar Anunciar Na canção nova Eu declaro Nenhuma pedra Falará Nesse terreno Em qualquer lugar Que um canção nova for Nenhuma pedra Tem autoridade Pra profetizar Porque terão profetas Que falarão do evangelho Porque não acabou Com o Padre Jonas As pedras Não falarão Na nossa geração Porque Deus Está levantando profetas E levantará Outros ainda E levantará Outros Outros Entre os judeus Existe um costume Muito interessante Os rabinos Só permitiam Que um discípulo Caminhasse com ele Se esse rabino Enxergasse Nesse discípulo Potencial Pra ser melhor Do que ele Então quando o rabino Chamava alguém Pra caminhar É porque ele Dava pra aquela pessoa E falava Ei Eu vejo que você tem potencial Pra ser melhor do que eu Eu vejo que você vai além Eu vejo que eu fui até aqui Mas você vai além Padre Jonas Quando ele chamou Quando ele foi Boca de Deus Chamou cada um de nós Pra canção nova Ele com aqueles olhos azuis Na verdade Ele estava falando assim Ei Eu fiz tudo isso Está vendo? Mas você vai além Você vai além de mim Talvez a morte me pare Mas eu continuarei vivo em você É interessante Porque profeta é profeta Né? Numa entrevista Com o Ricardo No Gente de Fé Talvez você tenha visto Ele fala Vocês ainda não fazem tudo Porque eu estou aqui Porque vocês sabem Que o Padre está aqui Então vocês ainda não Realizam tudo aquilo Que é pra vocês realizarem Porque vocês sabem Que tem um Padre aqui Mas quando eu morrer Vão ser vários Padre Jonas Quando eu morrer Vão ser várias pessoas E aí Vai ser incrível Gente O que foi esse PHN? Gente O que está acontecendo Esse ano na canção nova? Algo No mundo espiritual Está sendo movimentado Porque tem muitos Padre Jonas Nascendo Porque tem muitos Padre Jonas Se encontrando Porque tem muitos Padre Jonas Entendendo Que Deus o chamou Meu irmão Só Se você de fato Entendeu isso Convido você a ficar de pé Fique de pé Aqueles que assumem O legado do Padre Jonas Fiquem de pé Aqueles que assumem O manto do Padre Jonas Fiquem de pé Aqueles que assumem Este lugar de profetismo Fiquem de pé Aqueles que assumem Que hoje O Padre Jonas Não pode falar Mas ele diz pra nós Ei filho Fala por mim Fiquem de pé Só aqueles que hoje Querem ser vós O Padre Jonas Nessa hora Quero falar com vocês Meus irmãos Já entrando em clima de oração Prepare o seu coração Você que está em casa Também Se prepare Porque vai ser um momento profético No qual o Senhor Não nos chamará O Senhor Ele quer Te mostrar o valor Do chamado Ele tem muito mais pra você Ele tem muito mais pra você Meu irmão Não use Mais desculpas O que você ouviu Que hoje Nessa manhã Foi um checkmate Nas suas dúvidas Chega Não tem mais plano B Não tem mais plano B Não tem mais plano B Convido você A fechar seus olhos Arigue seus braços Deixe nessa hora Os céus Deixe nessa hora O Espírito Que pairou Sobre o Padre Jonas Pairasse por você E vá orando Falando Senhor Eu quero dar meu sim Eu quero me entregar Eu quero transformar Senhor Nessa canção Eu quero me entregar Eu quero dar meu sim A Ti Senhor Eu quero Falar por Ti Senhor Eu quero ir além Senhor Eu sei Que o Padre Jonas Foi até aqui Mas eu quero ir além Eu assumo meu legado Eu assumo meu lugar Eu assumo aquilo Que o Senhor Depositou em mim Senhor Eu não serei mais um Mas eu serei o Nazireu Eu serei o escolhido Eu serei um Que vai além Que leva além Por isso nós pedimos Senhor Derrama sobre nós A Tua graça Aqui tem homens e mulheres Que assumem o manto Que assumem o lugar Que assumem o legado Que assumem o lugar Senhor Eis-nos aqui Senhor Estamos aqui dispostos Fala conosco Jesus Chama mais uma vez A cada um de nós Nós nos abrimos Senhor A Tua ação Quero transformar Uma canção A jura de amor A jura de amor Por Ti Livre eu fiquei Para Ti amar Meu Deus Tudo me pediste Nada eu Te neguei Hoje eu sou feliz assim Tenho a Ti Tenho a Ti Tenho a Ti Quero Quero transformar Uma canção A jura de amor Por Ti Meu Deus Entraste em minha vida Sedutou Já não sei viver Sem Teu amor Tudo te entreguei Tudo te entreguei Nada me restou Livre eu fiquei Livre eu fiquei Para Ti amar Meu Deus Tudo me pediste Nada eu Te neguei Hoje eu sou feliz assim Tenho a Ti Tenho a Ti Tenho a Ti Vá permitindo com o Espírito Santo nessa hora Ore em você E confirme o seu chamado Confirme a sua eleição E nesse momento muitos sentindo o coração arder Sentindo mesmo essa presença de Deus que chama E te encoraja a dar resposta Você que nos acompanha em casa, que está aí acompanhando O seu coração está ardendo Prontamente responda a esse chamado que Deus está te fazendo Que Deus está gritando Essa palavra fica forte, meu coração O grito de Deus Te chamando, vem meu filho Vem minha filha, não tenha medo Eu estou contigo Eu te acompanho Você não está só Vai ter dificuldades? Vai ter sim Mas eu estou contigo, eu não te abandono Coragem, não tenha medo Assuma a sua vocação Assuma Se decida, não tenha medo A imagem que o Senhor me dá É como de muletas Muletas E era como se você caminhasse em direção a sua vocação Mas caminhasse como muletas É como se você não tivesse coragem de assumir os passos da sua vocação É como se você sempre se apoiasse em muletas O Senhor nessa hora, Ele está tirando de você essa muleta, meu irmão E até mesmo o Senhor me traz a palavra família Muitas pessoas hoje em casa Que dizem, mas eu não dou meu sim Porque eu tenho a minha família Posso te falar? Para de usar a sua família como uma desculpa Para não dar seu sim para Deus Meu irmão Você não está poupando a sua família Você está poupando a você mesmo Coragem, coragem Coragem E eu sou o mais ousado ainda A sua permanência está atrapalhando A santificação da sua família Porque eles têm que passar por isso Vai doer, vai doer, mas eles precisam passar por isso Vai ser santificação para eles Pare de se poupar e não queira poupar os seus Se o Senhor te chame Tenha coragem Largue as muletas Quebre as muletas O Senhor me traz pessoas Com cartas escritas já Pessoas com e-mails escritos Para as suas comunidades E-mails perdidos Cartas perdidas Meu irmão, você chegou a escrever O teu e-mail Escrever a sua carta Pedindo para entrar para a sua congregação Para a sua comunidade Mas você não teve coragem E sempre que você ouve uma palavra Vocacional Você vai lá E lê essa carta Mas não tem coragem Eu te desafio nessa hora Te desafio nessa hora Sai da tua sala Sai do teu quarto E vai lá e envia Se o Senhor incomoda o teu coração Dê o passo Dê o passo Dê o passo Sonhos que você traz Até que são nobres Mas o Senhor te convida A você entregar Sem medo Entregue inteiramente Para Deus Toma Jesus Toma conta Da minha vida Toma conta Dos meus sonhos Mas sonhe em mim Se permita Minha filha A deixar que Deus sonhe Em ti Não regule Micharias Não poupe Entregue tudo Para Deus Deus está te pedindo Tudo Por mais que te custe Por mais que talvez Vai te sangrar Vai te doer Mas entregue Porque os sonhos de Deus São melhores do que os seus Não se apegue Aos teus meros sonhos Mas deixe que Deus sonhe em ti Quero transformar Uma canção As juras de amor Por ti Meu Deus Entraste em minha vida Sedutor Já não sei viver Sem teu amor Tudo te entreguei Nada me restou Livre eu fiquei Para te amar Meu Deus Tudo me pediste Nada eu te neguei Hoje eu sou feliz Tenho a ti Meu Deus Tchau, tchau